Qual o significado da etimologia epifenomenalismo, escrito pelo professor Edjard Dias de Vasconcelos? Tecnicamente, doutrina filosófica ou científica, quando do ponto de vista mental ou cultural, as produções simbólicas, como a religião, a arte e outras. Os sistemas de pensamento não representam a realidade fenomenológica. Do mesmo modo, o método indutivo empírico, sendo assim descrito epistemologicamente, com efeito, o epifenomenalismo caracteriza em representação a externalidade. O fenômeno, como caráter secundário, essencialmente acidental, não necessário. Desse modo, refletem os processos dados nos níveis psicológico, econômico-social, A realidade proposta, por meio de sua interpretação subjetiva, Sem a possibilidade do entendimento do objeto dos fatos relacionados. Descrito por Edjard Dias de Vasconcelos.